Foi realizada, no município de Barra Funda, uma capacitação sobre proteção de nascentes para extensionistas da EMATER. A metodologia contribui para a preservação de recursos naturais, o acesso à água potável para as famílias rurais e ainda promove a saúde no meio rural. As orientações levam em consideração as resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente. A EMATER, vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, atua em ações de preservação de nascentes e olhos d'água existentes nas propriedades rurais.